Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estou de volta e hoje nós vamos para mais um passo a passo. E hoje eu vou ensinar para vocês uma pulseira bem legal, bem fácil de fazer e linda, muito bonita. O resultado dela vai ficar show. Bom, eu postei esses dias fazendo essa pulseira aqui, olha, olha que linda, vocês, ó. Eu postei até uma foto dela, só que branca, aquela foto que eu postei não fui eu que fiz, eu vi na internet e resolvi postar e compartilhar com vocês a pulseira. E aí eu fiz e amei o resultado, tá? Ela é muito fácil de fazer. Então, eu fiz a pulseira, coloquei um fecho de imã, tá? Olha só. E aqui estamos, o resultado da nossa pulseirinha. Olha só que legal. Você está dando para focar bem? Isso, olha só. Esse é o resultado da nossa pulseirinha. Olha que show. Então, nesse vídeo de hoje, vocês vão aprender como fazer e como colocar também o fecho de imã na pulseira de vocês, tá? Então, se caso gostou, quer aprender, replicar, saber como faz, vem comigo e continue nos assistindo. Bom, os materiais que queremos usar para o nosso passo a passo de hoje serão cristais. Não é um cristal muito grande, tá? Olha só. Esse é o tamanho do cristal. Também vamos usar miçangas. Olha, tamanho da miçanga perto do cristal. Essa miçanga não é a pequenininha, é aquela um pouco maior. O número dela é a número 6 barra 0, tá? O número do cristal eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Porque eu não tenho o número dele aqui agora, mas na descrição do vídeo eu coloco o número do cristal que vocês vão usar. Também iremos usar fio encerado. Eu compro assim no rolinho, porque sai mais em conta pra mim. Mas se você não quiser, né, comprar assim no rolinho, vocês podem comprar no metro. Aí, à medida que nós iremos usar do fio encerado. Esse fio encerado não é muito grosso e também não é muito fininho. Olha só a espessura dele. Tem que ser uma espessura onde a agulha possa passar no meio dele, pra gente poder costurar, né, os cristais. Então, ele tem que ter uma espessura onde dê pra poder passar a agulha e costurar. Então, não precisa nem ser grossão demais e não muito fininho, que também não fica legal, tá? Uma espessura assim, mais ou menos, que fique legal para o tamanho do seu cristal, tá? Então, se você tiver um cristal um pouquinho maior, aí você vai ver a espessura do seu fio, tá? Aí, tudo depende também do fio e do cristal que você vai usar. Bom, aí aqui do meu fio encerado, eu tirei dez pedaços, tá? Você vai cortar aí dez pedaços de mais ou menos uns trinta centímetros, tá? Como você vai medir? Você vai medir assim, deixando sobrar. Tá vendo? Tem uma folga aqui. Então, você vai medir, deixando dar uma sobra assim no seu braço. Então, dá mais ou menos de vinte e cinco a trinta centímetros, tá? O meu braço, como é um pouquinho mais largo, eu tirei trinta centímetros. Se caso o seu braço for um pouquinho mais fino, você vai tirar, é aí, uns vinte e cinco centímetros, tá? Nós iremos também usar a nossa linha, tá? Pra poder fazer a costura. Uma tesoura. E também, no final, nós vamos usar um fecho pra colocar na pulseira. O que vocês vão fazer? Vocês vão juntar primeiro seis fios. Tá vendo? Tem seis fios aqui. E aí, na ponta, você vai juntar com um durex. Então, na ponta, você põe um durex pra juntar os seis fios. E aqui, vocês vão fazer uma trança. Então, você vai separar de dois em dois. Tá vendo? De dois em dois. E vai fazer aquela trança. Uma trança normal, agora, faz com o cabelo, ó. Tem o fio do meio e os dos lados. Então, você vai trazendo o dos lados para o meio e fazendo a trança, ó. Só isso. E vai trazendo. Sempre, ó, tá vendo? Com os dois fios juntos. Então, vai ficar uma trança um pouco grossinha. Então, você vai fazer isso em todo o seu fio. Esse é o primeiro passo. Fazer a trança. Bom, depois que você fizer a trança, olha só. Comecei, né, coloquei um durex na ponta, fiz a trança. Quando você terminar, você vai colocar outro durex na outra ponta, tá? Só pra que a sua trança não desmanche, tá? E aí, ela vai ficar desse jeito. Então, nós já temos o meio da pulseira pronto, né? Agora, nós vamos pegar um fio. E vamos agora começar a costurar os cristais. Essa costura que você vai fazer aqui é igual da pulseira Shanlu. Quem já fez aquela pulseira Shanlu, onde é toda costurada, as pedrinhas, é o mesmo processo que nós vamos fazer aqui, tá? Então, como eu vou fazer? Primeiro, ó, vou pegar o fio, vou passar, você vai colocar assim, ele pode deixar sobrando, né? É melhor sobrar, eu sempre deixo sobrar, tá? Aí, eu vou pegar o fio aqui e vou passar com a agulha no meio do fio, ó. No meio do fio, eu passo a agulha. Vou colocar um cristal. Na ponta do meu fio, o fio que eu coloquei na minha agulha é a nossa linha, tá? Aí, aqui no ponto, eu vou fazer um nozinho. Faço um nozinho pra que não escapole lá o meu fio. Então, dei dois nozinhos na minha filhinha aqui. E aí, ó, passei o fio, coloquei o cristal. Então, eu já tenho um cristal preso aqui. Depois, nós vamos fazer o acabamento com esse fio que tá sobrando, tá? Então, o que eu vou fazer? Aí, agora aqui, ó, eu vou passar com a agulha na trança, tá? Na primeira pontinha aqui da trança, pra poder prender o meu cristal. Então, você vai fazer uma costura aqui, ó. Fiz a costura. Prendi ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, prendi ele. Agora, eu vou passar com a agulha por dentro do cristal novamente. Porque ele tem que ficar bem preso, ó. Passei por dentro do cristal. Aí, passo por baixo do fio e por dentro do cristal de novo. Então, você vai fazer com a linha. A linha vai dar a volta no fio. Então, eu não vou passar costurando o fio. Agora, eu passo por baixo do fio encerado. E pego no cristal lá embaixo, ó. E passo por dentro do cristal. E puxo. Ó, o meu cristal vai ficar preso aqui, ó. Tá vendo? Novamente. Agora, eu vou passar na linha. Ó. Vou costurar na linha. Passar a agulha no meio da linha. Do lado que está aqui a trança. E volto por dentro do cristal, saindo por baixo do fio. Ó, vai sair aqui por baixo. Então, já tenho. Tá vendo? Um cristal preso. Os demais cristais do mesmo jeito. Aí, agora, eu vou passar a agulha no meio do fio encerado. Ó. Tá vendo? Costurando. Como se estivesse costurando o fio encerado. Tá? Então, eu vou passar a agulha aqui no meio do fio encerado. Vou colocar outro cristal. Vou puxar a linha. E novamente, vou fazer a mesma costura. Passo. Deixa eu aproximar. Ó. Passo com a agulha no meio do fio. Por dentro do cristal. Saindo aqui por baixo. Ó. Sai por baixo do fio. Do outro lado. Puxo. Ó. Ele vai ficar preso aqui. Agora, eu venho com a linha por cima. Ó. E vou passar só por dentro do cristal agora. Passei por dentro do cristal. E volto. Passando no meio aqui do fio novamente, ó. Pego no fio. Dentro do cristal. E saio lá do outro lado. Ó. Já temos o segundo. Ó como vai ficar. Novamente. Aí, venho aqui no meio. Ó. E vou colocar mais um cristal. Vou puxar a linha. Venho aqui, ó. Do lado onde tá a trança. Passo minha agulha no meio. Do primeiro fio aqui, ó. Tá vendo? Do lado da trança. Volto por dentro do cristal. E saio aqui por baixo. Por baixo da linha. Puxo a minha... Meu fio. Aí, eu vou agora, ó. Passar por dentro do cristal. Voltando pro lado da trança. Novamente, passo aqui no fio costurando. E por dentro do cristal. E saio aqui no fio de novo. Tá vendo? E aí, você vai costurar um do ladinho do outro. Novamente. Venho aqui pro lado. Coloco mais um cristal. E vou costurar. Aí, você vai fazer essa parte aqui. Esse passo aqui. Até chegar aqui no final da trança. Tá? Que é a medida que você fez. Aqui, ó. Medindo no braço de vocês. Onde vocês fizeram. Fechando aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ser até chegar lá. Mas, antes de vocês começarem a costurar. Vocês fizeram a trança. Aí, vocês vêm aqui. Vão medir. Aí, vocês vão saber aonde é que eu vou colocar o fecho. Vou colocar o fecho aqui. Então, eu vou costurar até aonde vai meu fecho. Tá? Então, aqui eu vou só... Agora, terminar essa fileira aqui. Colocando todos os cristais. Até chegar aqui na ponta da minha... Da minha trança. Tá? Então, aqui vocês vão repetir esse passo. Tá? Até terminar. Então, vou terminar e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, aqui agora é só encaixar. Pronto. Terminei de costurar. Tá vendo? Deixa eu me aproximar mais. Tá vendo como ela vai ficar? Cheguei aqui na última, ó. Eu vou finalizar, né? Finalizo fazendo aquele nozinho. Aqui na ponta. Dou mais ou menos uns dois nozinhos. Bem firmes. E aí, ó. Eu vou voltar, ó. Por dentro... Do cristal. E aí, ó. Eu passo com a linha por dentro do fio, ó. Por dentro do fio encerado. Pra não cortar em cima do nó. Tá vendo? Ó. Passei por dentro do fio encerado. Feito isso, agora eu corto o excesso. Corto o excesso do fio. Agora, nós vamos fazer mais uma fileira. Né? Nós vamos fazer aqui mais uma fileira. Agora, nós vamos fazer com as miçangas. Então, depois que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro lado. Então, do mesmo jeito, vou colocar meu fio aqui. Vou pegar minha linha. Vou colocar minha linha aqui na agulha. E vou começar a costurar. Bom, gente. Uma dica aqui pra vocês. Quando vocês forem fazer, procura colocar a linha que você vai costurar com a cor bem parecida aqui do seu fio encerado. Pra que ele não apareça na hora da costura. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Bem aqui na trança. Se vocês observarem bem, passa a linha onde eu tô costurando, ó. Só que ela fica bem na cor do meu fio encerado. Então, ela não aparece muito, ó. Tá vendo? Fica um tom bem clarinho. Então, quando vocês forem fazer... Vamos dizer, se vocês forem fazer com preta... Coloca a linha encerada... A linha que vocês vão costurar preta, tá? Então, você sempre aproxima a linha que vocês vão costurar... Você sempre aproxima a cor com o fio encerado. Pra que ela, né, fique bonita. Olha só como fica aqui a lateral. Ela dá apenas um contraste pra ficar este detalhe aqui, ó. Tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Bom, agora nós vamos colocar do mesmo jeito que vocês começaram. Pra colocar o cristal, nós vamos colocar... O nosso... A nossa miçanga. Então, eu vou dar um nó na ponta. Vou dar uns dois nozinhos aqui na ponta do fio. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou começar... E vou prender o fio, tá? Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo a linha? Essa primeira... Essa última linha aqui, ó. Eu vou passar aqui por dentro da linha. Passa assim por dentro da linha. Passa aí aqui bem no começo, perto do cristal. Passei com a agulha, ó, dentro da linha. Dentro do fio, tá vendo? Só pra poder o nozinho ficar mais pra ponta. Quando você colocar o fecho, não vai aparecer essa parte do acabamento. Fiz isso, ó. Vou puxar a linha. E o meu nozinho vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai ficar lá preso. Aí, o que eu vou fazer? Prendi a minha linha. Trouxe ela aqui pra perto do meu primeiro cristal. Vou colocar a minha miçanga. Essa miçanga aqui, o número dela é a número seis, tá? E aí, vou fazer do mesmo jeito. Vou costurar aqui no meu fio encerado. Então, passo aqui, ó, no meio do fio encerado. Tá vendo? E vou costurar. Do mesmo jeito que você fez com o cristal. Ó. Aí, passo por cima, por dentro do cristal, por dentro da miçanga. Puxo a linha. Aí, dou a volta aqui no fio do meio. E volto pro outro lado de novo. E vou prender, ó. Então, o nosso primeiro... Nossa primeira miçanga tá presa. Passo pra próxima. Então, passo com a agulha no meio do fio. Coloco mais uma miçanga. Aí, vou segurar. Encaixo ela aqui. Você coloca ela aqui nesse intervalo. Do ladinho da outra miçanga que você já colocou, ó. Ela fica bem do ladinho, ó. Tá vendo? E vou fazer a costura novamente. Passo com o fio pro lado. Passo com o fio pro outro lado. Ó. Volto novamente. Coloco novamente. Passo aqui no meio da linha. Coloco mais uma miçanga. E aí, vou costurar novamente. Então, você vai fazer do mesmo jeito que você fez com o cristal. Aí, você vai fazer encaixando as miçangas, ó. E prendo. E aí, ela vai ficando toda presinha aqui, ó. Tá vendo? É do mesmo jeito. Igual você vai fazer a xanlu. Aquelas pulseiras onde ficam dois fios e as miçangas ou cristais no meio. Então, aqui também você vai costurar, vai fazer esse passo aqui, até chegar aqui no final. Chegou no final, você vai fazer do outro lado da trança. Então, você vai repetir. Então, depois que eu terminei um lado, vou pro outro lado. Aí, coloco uma fileira de cristal e uma fileira de miçanga, tá? Então, aqui eu só vou finalizar essa parte e volto pra mostrar pra vocês como vamos colocar o fecho da pulseira. Então, só vou finalizar. Olha só, gente. Depois de pronta, ela vai ficar desse jeito. Olha que coisa mais linda. Olha só. Esse é o resultado que ela vai ficar, ó. E aqui, o que que eu fiz? Eu já colei um lado aqui do fecho, tá? Eu vou usar aqui fecho de imã, tá? Que é esse tipo de fecho aqui. Tá vendo? Ele é de imã, ó. Tá? Então, ele tem duas partes, ó. Aqui, eu já colei uma parte e agora eu vou colocar a outra. E dentro dele aqui, ó, é uma cavidade onde a gente vai passar a cola e vai colocar os fios aqui dentro, tá? Igual eu já fiz com esse aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Coloquei os fios dentro e já colei. Agora, eu vou fazer isso com a outra parte, o outro lado, tá? Então, o fecho de imã, ele é assim. Tem vários tipos de fecho. Vocês podem usar qualquer tipo. Tem outros que não precisa ser de colar, que você coloque e aperta, né? Então, aí vai a critério de cada um de vocês, tá? Eu, como tenho esse fecho aqui, eu achei que vai ficar legal com essa pulseira. Então, eu vou usar esse fecho de imã. Então, já colei uma parte e vou colocar agora o outro lado aqui. Quando vocês forem fazer uma pulseira que seja de imã, né? Pra ser um fecho de imã, ele tem que tá a medida exata aqui no braço, tá, gente? Então, vamos dizer, vocês têm que fazer onde as duas pontas vão ter que se encontrar aqui, ó. Tá? Então, vocês vão fazer uma pulseira onde as duas pontas vão se encontrar. Porque vocês vão, um pedaço dela aqui, ó, vai entrar dentro do fecho, tá? Então, aqui, ó, um pedaço dela entra assim dentro do fecho. Então, se você fizer ela mais curta, na hora de fechar no braço, ela não vai fechar, tá? Então, vocês vão procurar fazer. Se for fazer essa pulseira que eu acabei de ensinar, vocês vão fazer a medida aonde os dois fios vão se encontrar aqui, ó. As duas pontas se encontram aqui. Pra quando vocês colocarem aqui, ó, o fecho, vamos dizer, um centímetro aqui, entra dentro do fecho, ó. Aí, o fecho vai fechar legal, tá? E no braço de vocês, tá? Essa é uma dica bem legal. Bom, então, vamos lá colar o fecho, né? Como eu fiz. Aqui eu vou tirar esse excesso de fio, que sobrou um pedaço aqui. Então, vocês vão pegar uma tesoura bem amolada. Tá? Aqui, ó. Vai mais ou menos um centímetro pra dentro do fecho. Então, eu vou cortar, deixando mais ou menos um centímetro. A medida de um dedo, tá? É a medida de um dedo. Então, cortei aqui, ó. E vou colar. Lembrando que essa parte aqui é a de trás. Então, eu vou virar pra colar assim, ó. Pela parte de trás. Aí, nós vamos usar a nossa cola. Eu gosto muito de usar ela, tá? Que é a cola Araldite. E eu prefiro usar essa cola. Então, aqui, ó. Vocês vão fazer uma misturinha. Vou colocar aqui mais um pouquinho da cola. Vocês vão fazer uma misturinha com os dois componentes. A cola Araldite, ela vem assim em dois tubinhos, tá? Que é o componente A e o componente B. Porque um é a resina, tá? E o outro é a cola. Então, misturando os dois, eles vão fazer... Vão ter uma reação química aqui aonde vai endurecer a cola. Que faça com que a cola endureça. Então, eu coloquei duas partes iguais. Eu sempre coloco assim e misturo aos poucos, ó. Junto os dois componentes. Num papel, com a ajuda de um palito. E misturo bem. Essa cola, como ela seca em dez minutos... Então, prepare sempre pouca cola, tá? Não prepara de uma vez. Aqui eu já tô preparando uma quantidade que vai caber aqui dentro do meu ficho, tá? Eu vou só virar ele aqui pro outro lado, que fica mais fácil pra me encaixar. Então, depois que eu fiz essa mistura... Com a ajuda de um palito. Isso aqui é um palitinho de dente. Pode ser aqueles palitinhos de churrasco. Aí, eu vou colocar aqui dentro, ó. Preencher toda a cavidade. Passando nas laterais também. Aqui, ó. Eu passo tanto embaixo quanto nas laterais do meu ficho, ó. Tá? Pra quando entrar os fios, ele colar. Tá vendo? A cola foi certinha, suficiente. Pra não ter perigo nem de sobrar muita cola. E aí, a gente não ter desperdício, né? Que neste momento aí que estamos, né? Não devemos ter desperdício. E aí, depois que você passa a toda a cola aqui dentro... Ó. Tá? Então, a toda a cola aqui dentro... Nós vamos encaixar o nosso fiozinho aqui dentro. Então, a gente vai encaixando. Tá? E aí, eu venho com a ponta da tesoura ou com a ponta do palitinho e empurro ele todinho aqui pra dentro, ó. Pra ficar... E colar. E aí, depois que eu empurrei todinho aqui pra dentro, eu viro do outro lado pra ver se tá todo encaixadinho. Ó. Tá? Só empurrar. E aí, nós vamos deixar secar. Ó. Então... Estamos aí, ó. Coloquei todo aqui dentro, ó. Tá vendo? E agora é só... Deixar secar. Então, eu vou deixar aqui uns 30 minutos secando. E a pulseira está pronta. Depois que ela secar, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Então, essa cola, como ela demora, assim, uns 10 minutinhos pra secar, dá tempo de você... Ajeitar todos os fios aqui dentro, né? Da cavidade. Então, o bom dessa cola é por isso. Tem gente que usa também cola instantânea. Eu já usei cola instantânea, que é aquela Tec Bond. Ela também fica legal pra fazer essa cola. Só que ela seca muito rápido. Você pingou, triscou, já colou. Então, não dá tempo de você fazer esses ajustes aqui, tá vendo? Colocar todos os fiozinhos lá dentro, bonitinho, arrumadinho, né? Então, prefira usar essa cola Araldite, que fica mais fácil, tá? De você ajeitar, ó, todos os fios lá dentro. Pra poder secar. Se vocês forem usar a Tec Bond, vai ter que ser bem rápido, viu? Vocês vão pingando a cola aos pouquinhos e vai colocando. Mas, como eu já informei, eu prefiro essa cola aqui, tá? Então, meninas, esse é o resultado final da nossa pulseira. Ó. E agora é só deixar secar e usar a pulseira de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso resultado de hoje. Chegamos mais no final do nosso vídeo. Pra você que gostou, clique em gostei, dá no joinha aí pra nós. Se inscreva no nosso canal, pra você que não é inscrito. Sendo inscrito, você recebe em primeira mão todos os vídeos que eu posto por aqui. Os links das nossas redes sociais, todos vão ficar aqui embaixo no box de informações. E a listinha de material também, gente. Eu vou descrever aqui no box de informações aqui embaixo, tá? Toda a listinha de material, a numeração da miçanga, do cristais, o tipo de fio que eu usei. Toda a listinha completa vai ficar aqui embaixo no box de informações também, tá? É, outra coisa. Continue mandando as perguntinhas de vocês. Eu já tenho já uma lista bem legal, aonde eu vou gravar. Não sei se eu gravo essa semana ou semana que vem. Eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntas de vocês, com as dúvidas a respeito aí, né? Das aulas, a respeito dos materiais que as meninas estão tendo. Então, eu tô recebendo muitas perguntas. Então, eu já montei uma lista bem legal, aonde eu vou postar o vídeo com todas as perguntas e respostas, tá? Então, vocês que mandaram as perguntinhas, aguardem que logo, logo eu vou postar o vídeo aí pra vocês, tá certo? Então, meninas, é isso. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.